Vamos ver como se sai contra os hecatônqueros! Não pode virar a câmera, é desesperador, mano. Que isso? Calma lá, gente! Eu pensei que era um pilar essa porra, mano. Nossa, que nojo, velho! Tome, Hecatombiru! É Hecatombiru que ela falou? Como é que é o nome desse bicho aqui? Errou, hein, bobão. Toma! É que é um slash clássico, né, Nono? Que delícia, né, mano? Hecatombiru! Quintá, me vem! Caralho, tombou o tempo, velho Agora eu tô na parede, olha que foda Ah, mamei Nossa, mamei merecido agora, hein Ai, safado Sei que ele não me pegava, não Tá difícil bater nele aqui, hein, mano Pia da mãe, velho Oh, Dress não é difícil, eu tava morto, tá? Ai! Ah! Filha da mãe Caralho, muito difícil, boa, sério Peguei Quick-time event Olha aí, que até trofeo Você não pode nos derrotar E aí, mano, curtiu o Boss Fight? Ó, é o seguinte É... Eu tô voltando a produzir conteúdo E estou voltando pras lives Depois da minha cirurgia, né? Todos os dias Ao final da tarde Da tarde ali Depois do almoço e tal Até a noite Eu estou ao vivo na Twitch.tv Barra Patife E eu estou zerando Todos os God of Wars Pra gente aquecer Pro Ragnarok, tá? A gente tá zerando agora O God of War Ascension A gente deve terminar hoje, amanhã E logo depois já vamos começar O Chains of Olympus Então se você gostou Me segue lá na Twitch E se vocês quiserem ver Mais Boss Fights Do God of War Ascension Manda aí nos comentários Deixe seu like Essa é só uma das mãos Desse boss, né? Mas eu achei muito legal Então eu quis trazer pra vocês Fechou? Espero que tenha gostado Deixe seu like Se inscreve pra mais conteúdo E cola na Twitch Que a gente vai zerar Todos os God of War Pra aquecer pro Ragnarok É nóis, tamo junto Até a próxima E tchau